mh cantando toby ao vivo mh rap sem autotune vamos ver isso aqui vou ver mh sem autotune como será vou ser sincero tá eu não gosto de falar yeah yeah cid no beat yeah yeah mhz novamente o do flowzinho diferente brota que a tropa descarrega o pente mascara na cara pinjada quebrada olha no meu olho é só como nessa safada se tocar no manto nós já lança nove caldo e passo na sua vila eu juro que cheguei bolado aqui nessa vila curam ativada com a revocação no olho da raposa tu vê o charing ela tá sobre minha dominação o minato é culpado do fim da minha mina é só retaliação por isso que atira o naru tipo acima yeah yeah hã ele vê o cara mascarado sinistro bolado todo encapuzado charingã ligado coxina no faro camuia ativado e minato nero brabo hã é o fim da sua vida pra tu e sua família receio ao final hokage não aguento render que é da pique sente só chupado um dimensional e sorte que eu não tenho suza no o quando a pedra me esmagou eu encrestei o meu olho pro gacax mas sabe que foi quando a vida mudou meu mundo se acabou e quem amava de verdade é normal eu virei um cara mal cara parece outro cara cantando né mano cara não tem nada a ver com a música a voz né muda completamente vem a tutu faz tutu tutu uru tutu tu faz diferença vem o tutu que já não sabem se é de suarcy ou madara real eu vivo colecionando essa biju mata tao e saiken rapitando shukaku pega o foco ou em money pool parece tipo parece que um fã cantou mandando no no zap da lei tá ligado que eu não tenho o feeling que a original tem que eu conto tudo todo mundo muito duro lá atrás só dança quando a câmera mostra mas não vale entendeu põe outra vibe porque o kamoi é mó xavier é o olá pro papi e o zé do tem seis já revive esses mandrakes taca fogo nesse essas mina aí começou a dançar porque o cara começou a filmar elas lá ó mas não tava dançando porque não tem não contagia sem o atleta a música entendeu ó é o olá pro papi e o zé do tem seis já tá reviver esses mandrakes taca fogo nesse baile e que que só ruso macartê dirigindo esse bugariê que que uma nebula cacê cês tá certo e nós não é ah não quando me vem mascarado bolado você me chamar de viva lá e a pegar de novamente o do flow de diferente brata que a tropa descarrega o peixe mascara na cara ninja da quebrada olha no meu olho essa tamanho nessa safada eu tenho diferença para um cara Caralho, mano. Caralho, tem muita diferença. Agora veja sem o Anto. Tá girando e nós passar visão. É que eu sou ninja, meu mano, no cap. Não tô de blefe. O celular é minha mão. E eu broto na cúpula, na contenção. E a school caga, eu vou passar bisão. Passa biju, se não entrega pra nós. É Quartag, é high ninja, vai ter trocação. Agora o Sasuke já tá na minha mão. Liga high kag, mó vacilão. Passa biju, sinal. O que? É normal que eu irei o que? E já não sabe se é real. E eu vivo colecionando essa biju. Mas a tabi sai quem rapizando joga cu. Tá vendo as minas, parada lá. Olha a câmera, mano. Eu acho que vai se dançar. Yeah. 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 Esse é o refrão, hein? Ó. 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 Máscara na cara, ninja da quebrada. Olha no meu olho, é só camuí nessa safada. E se tocar no manto, nós já lança nove caldo. Dimensão em dimensão, então supera que eu juro que eu vou lançar brabo. Máscara na cara, ninja da quebrada. Olha no meu olho, é só camuí nessa safada. Se tocar no manto, nós já lança nove caldo. Passo na sua vida, eu juro que não sobra nada. Na clube, na condensão, e a isco cagou, passa a beijão, passa a beijão... É...